Vai, 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 vai Linda galera, esse zigue-zague tem o meu nome ali Fala galera, ropa binária, chegamos a mais um vídeo de MotoGP17 Então vambora galera, já estava ansioso aí por um novo vídeo, achando que eu ia trazer Galera, eu vou cumprir com o que eu falei, se vocês bombarem o vídeo, derem muito like, comentário Eu vou estar sempre trazendo um vídeo de MotoGP, nem que seja uma vez por semana Eu vou cumprir com a minha palavra, então vambora a nossa carreira de dirigente Onde estamos em primeiro né galera E antes de continuar, eu queria dar dois recados importantes Eu estava respondendo os inscritos em um dos últimos vídeos meus de MotoGP E eu vi um inscrito assim que ele escreveu, Rafa Bin, vim pelo Zerando o Jogo Então galerinha, teve um canal chamado Zerando o Jogo que me indicou seus inscritos Para acompanharem também aqui o MotoGP no meu canal Então galera, seja bem-vindo, né, sejam bem-vindos Vieram vários né, inscritos E eu queria também retribuir esse carinho, que não foi combinado Mas eu quero retribuir esse carinho também ao Zerando o Jogo Eu vou deixar o canal dele na descrição, não só o canal dele, mas também o canal do Espitão Dois canais excelentes para vocês seguirem e saciarem, terem mais vídeos semanais Relacionados ao mundo das duas rodas Os dois andam de moto, os dois conhecem moto, jogam vários jogos de moto Então assim a gente vai fazer um trio show de bola, Espitão, Rafa Bin E Zerando o Jogo aí, dentro do mundo das motos Beleza galera, esse é o grande recado, vai estar aqui na descrição Entre lá, conhece o canal dos caras Se vocês puderem inscrever lá no último vídeo, lá deles Vim pelo Rafa Bin, eu fico muito agradecido E são os canais de qualidade, galera, pode ter certeza, tá? Galera, outro recado que eu vou tentar fazer duas provas hoje Para a gente acelerar a nossa carreira O GP aqui, Red Bull, na Espanha E também vou trazer aqui, Bugatti, Le Mans, né Eu vou tentar, cadê Le Mans? Aqui Vou tentar trazer esses dois hoje E vamos ver se a gente consegue acelerar Porque na semana que vem eu trago um piloto especial E uma pista, quem sabe, semanal Eu vou estar sempre alternando, né? E eu tendo tempo, galera, quem sabe eu solto até dois vídeos de moto no dia só Não se preocupem, é só questão de tempo Por enquanto eu vou mantendo o meu videozinho Então vambora galera, carreira Dois GPs irado para vocês Vambora, vamos acelerar Vambora galera, a Mikoli fiquei em segundo E eu não estou mostrando a qualificação Porque eu uso mais para reconhecimento de pista Pontos de frenagem, né? É muito superficial a minha volta Não é o intuito de fazer a volta rápida Eu acho que o intuito nosso aqui é subir logo de carreira, né? Ir para a moto 2 Então é corrida atrás de corrida, beleza? Vamos lá Nossa moto vai penar aqui, galera É uma das piores motos do grid Arranca mal, retomada horrível Estou fazendo milagre com ela aqui Vamos ver se a gente consegue um pódio pelo menos aqui Vamos fechar ele E a linha de dentro também Boa galera Joguei lá dentro Vou jogar lá dentro de novo A gente fecha a porta Só tem uma porta de saída para eles É bom para a gente Vai, 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 vai Pé embaixo Lá na frente à direita Nossa Quase, cara Vamos lá Vamos frear lá dentro, hein? Lá vem eles Bom que eles estão se empatando ali Vamos por dentro, ó Só não atrapalhe minha saída, vai Seja honesto, vai O cara entra ali e me tira toda a tangência Também vou tirar desse cara aqui também, ó Bom, né? Só deixei a rodinha para ele Vamos, 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 rapabinho Conhecimento zero da pista Galera fazendo milagre aqui Ó, só Estão tudo me dando no empurrão, ó Ai, 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 ai Então fica aí Fica aí, então Vem e chega para lá No bichão que ele te assustou aqui agora Ah, vamos jogar sim com eles, cara Vamos jogar sim com eles, ó Jogar na frente deles a moto, ó Linda, galera Que linda, que linda Fazendo um milagre Vamos tirar do vácuo E se ele vier, a gente ainda pega Vamos frear lá dentro Vai, vai para dentro, para dentro Isso Fechamos a linha Vambora, galera Primeirinha de novo Vamos fechar a linha Fechamos a linha Lá vem ele por fora, ó Ah Ó, nós aqui Ó, nós aqui Pauleira, hein, galera Não vem que você não aguenta aqui Não vem mentir não Que você aguenta, que você não aguenta Tira do vácuo Boa, galera Tamo, pau, pelo menos Tamo garantindo a primeira e a segunda No pior das hipóteses até agora Fecha, fecha, fecha Fecha a linha Beleza Abrimos um pouquinho Fecha a linha Mombradinha Marota no camarada Ó, ó, ó Onde ele vai? Vai aonde, cara? Vai aonde? Pauleira Gravatar em alto nível Eles inventam umas frenagens Que não existe, cara Bora, 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 bora Sem pneu, vambora Ô, ô, ô Mandei mal, mandei mal Mandei mal, mandei mal Por dentro Por dentro Fecha a porta Rapabinho Lá vem eles, ó Tentar pegar o vácuo dele Última volta, galera Última volta Barulho de furadeira Pressão de última volta Tá, beleza Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Não empurra, não Não empurra, não Vale empurrar Vambora, então Vai por dentro de novo Daquilo e chega pra lá No cara aqui, ó Estão por dentro Que isso, cara Segura, motinha Segura, não quica Ó, o cara Deu um empurrão, velho Ah, eles estão Muito colados Vai ter que ser Perfeito agora Galera, vou me concentrar Ah, são uns ladrão Mesmo E aí Tchau 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 Vamos! 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 É nossa, galera! É nossa! Porra! Que vitória, irmão! Caramba, meu! Depois dizem que volta e não tem emoção, né? Porra! Que que foi isso, cara? Isso que foi 3 voltinhas, hein? Tá louco, cara! Muito bom, muito bom! 1,51, olha aí, ó! Galerinha! Então vambora! Queria mostrar pra vocês aqui, ó! Eu tô evoluindo a minha oficina, né? A oficina 1 tá melhorando Eu teria que fazer a oficina 2, mas falta dinheiro Pra vocês darem uma olhada aqui na lista de motos, né? Então a Peugeot e a Mahindra Que é a minha, são as mais fracas Depois vem a Honda e a KTM, né? Queria até que ter dinheiro pra trocar Mas eu não sei se vale a pena agora Porque o meu intuito é ir pra moto 2 logo, então... E aqui eu fiz alguns ups, né? Nos funcionários, engenheiro mecânico de pista, motores, telemetria E gestão esportiva Só que eu acho que é por um período de tempo, né? Então você precisa renovar conforme um tempo, né? Então... É... Vamos ver Por enquanto tá... Eu fiz na última corrida Não senti milagre, mas o intuito era ter melhorado, né? Controle logístico pra diminuir o gasto, né? Dos gastos de corrida, né? De locomoção, de material até lá e tudo mais Um gasto que uma equipe tem Então ali o controle logístico diminui um pouco o gasto E aqui eu fiz uma melhora, um up na preparação física Pra ver se ganha um benefício, né? Durante a corrida, né? Melhora o desempenho e tal Eu também acho que depois de um tempo Sete semanas você vai ter que renovar É um sisteminha um pouco diferente, né? Parece que não é fixo, né? E a gente vai ter um dia de atividade Vamos pro próximo aqui Que a gente tem um dia de atividade pra fazer Que é agora Vamos lá Vamos escolher o que vai ser o dia de atividade Então, sessão de fotos Eu não lembro o que eu ia fazer agora Reunião técnica Pra ganhar afinidade Minha afinidade já tá 100% Não precisa Programa de TV pra ganhar reputação Acho que programa de TV é interessante, hein? E musculação Dá um bônus de 20 Eu vou pro programa de TV dessa vez Ficar um pouquinho famoso Ver se melhora um pouquinho a nossa Os nossos fãs se aumentam um pouco, né? E é isso aí, galera Então vambora Agora vamos acelerar Em Le Mans GP da França aí de moto Vambora Fui! Então vambora, galera GP da França Moto 3 Estamos largando em primeiro, né? Nicole fiquei em primeiro Não precisa de muito esforço pra essa pista aí A gente já manja muito ela, né? Jogamos muito ela ainda Uma pista bem comum nos jogos de videogame, né? Eu joguei bastante ela no Forza O legal é que cada jogo traz uma realidade diferente dela Alguns detalhes, né? Essa comparando com Forza Eu senti mais altos embaixo Mais subidas e descidas Achei bem interessante A moto, ela deu um upgrade mecânica, tá? Então, ela deve ter melhorado um pouquinho Na parte geral aí Vamos ver se isso é verdade ou não, né? Vamos lá dentro, lá dentro Vou fechar a porta de saída dele agora Vambora Primeirão, galera Olha essa descida aqui, ó Beleza Excelente Pé embaixo Lá fora Vamos lá dentro Vai abrir um pouquinho Volta a acelerar Abri demais, galera Não tem problema Estamos no vácuo aqui A corrida está só começando Se não passar em muita gente também, né? Passou, eu venho agora Dá o vácuo aí, cara Dá o vácuo aí Ah, perdi o vácuo, galera Mais um, querendo passar Mais um, querendo passar Beleza, foi um Por dentro você não vai agora Aí Tá show, né, galera? Vamos jogar bem por dentro Linda retomada, hein? Sai, sai Sai, sai Cara, vem que vem, né? Ele vem que vem atropelando Não quer nem saber Torcei bastante pneu agora, hein? Chega, o volante está tremendo O volante controle Não dá pra ser tranquilo, né? Tem que ter o cara aqui me atrapalhando Segura ele Vamos lá, freada brusca de novo Ah, fechei muito Pode deixar passar A minha tangência foi melhor Eu pego o vácuo dele agora Vai, 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 vai Linda, galera Esse zigue-zague tem o meu nome ali Abri muito, abri muito Vamos ver se a gente ganha espaço agora, hein, galera? Vambora, vambora Só na retinha, hein, galera? Eu não vou querer estragar a minha corrida agora, não, hein? Vambora Vamos lá fora Vamos trazendo agora De boa Lá vem, lá vem, lá vem Beleza, beleza de curva, ó Raspando o joelhinho ali Beleza, galera Vamos acertar essa parte final aí E já era, hein? Ó, ele veio, ó Ó, ele veio, ó Sorte que eu dei aquela travassa Sai, sai, sai De novo, cara Eles freiam muito bem, cara Eu não tô pegando a manha Eu tô com freio separado, né? Dianteiro e traseiro Eu não sei, cara Os caras freiam demais, cara Aqui não, irmão Tentou me fechar o safado ainda Vamos lá Não terminou Tá atrás de mim, ó Tá colado Vamos, 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 vamos Aqui não, guri Vambora, 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 vambora É nossa, galera É nossa Boa, galera Duas vitórias aí pra vocês Deu uma boa disparada agora No GP, né? No campeonato anual aí Fizemos a melhor volta Beleza Cadê o nosso camarada? É, eu tô em primeiro lá Com 113 pontos Muito bom Disparamos E cadê o camarada brasileiro lá, o Gustavo? Décimo quarto, ó É, ele tá fazendo o que dá pra fazer com a moto A gente que tá tirando leite aqui De pedra Mas melhor pra gente, né, galera? É isso aí, ó Comemoração do cara Vai fazer lá ou não vai? Dessa vez não fez, né? Boa, guri Motinho no Senna, hein? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Foi muito legal fazer esse vídeo Vou tentar... Vou ver se eu já gravo a corrida da semana que vem E daqui a duas semanas a gente volta pro nosso carreira Eu vou estar sempre alternando aí Ganhamos mais piloto Ganhamos aí mais... Mais coisa Tem mais bônus aí E é isso aí, galera Rafa Guilherme vai ficando por aqui Deixa o like Compartilha Bomba esse vídeo E se bombar eu trago mais rápido, beleza? Aquele abraço Fiquem com Deus E fui! Tchau 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 Tchau